Quando eu estava vendo essa barriga aqui, eu pensava que era uma barriga de assassinar enquanto comia duas vezes. Pai, eu não sabia, eu não sabia. Você e a mãe sabia? Pai, eu não sabia. Mas o que eu quero saber aqui, o que eu quero saber antes de eu chegar em casa dele, ele trabalha? Eu não sei. Nós sabemos lá daqui, pai. Ele não trabalha? Não sabemos, pai. Vamos ver, ele vai me conhecer quem sou eu. Não, olha. Doce nenhum aqui, você não, venha. Hoje você é um dosinho, ele trabalha aqui. Não, não. É um dosinho que ele trabalha aqui. Você viu que ela gostou dela? Eu não sei. Doce nenhum. Não sei. Não sei. Vamos ver uns doisinhos. Esse doisinhos trabalha aqui. Doce nenhum. Isso é um dosinho que ele trabalha, meu. Não sei. Nome. Ai, pai, amigo, faz água disso mesmo sempre, é gado. Eu só deixava só. Eu, mas também. Só pedir um copo d'água. Se for possível, um copo gelado. Eu vou sentar, vou ficar de feio, meu irmão. Mas tu não estou percebendo onde está esse gozo, meu irmão. Não sei, 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 não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Silêncio! Esse é dono daqui ou é trabalhador daqui? Trabalhador. Eu quero para ele me explicar como ele conseguiu engravidar a minha princesinha. E aí eu estava a brincar com ele assim. Não, 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 não. Tá, ainda sai faltado. Você pode, não, não. Não pode me apontar dedo. Você também não está bem. Não está bem todo mundo aqui contra mim? Já estou de cara, grandirmos. Já eu estava a brincar com ela. Estava a brincar o quê? Depois de ele engravidar? Eu pensei que isso fosse uma brincadeira, né? Brincadeira sem usar preservativo? Não, papá. Posso ir despachar agora? Ainda não está na hora. Papá, vou ir despachar agora mesmo, papá. Ainda não está na hora. Papá, ensinado que vou ir despachar. Filho, fica lá quebra aí. Eu sou filho de passar aqui. A grávida duvido que é minha ou não é? O que? Você é do meu fércico? Do Fitari. Do Fitari, mano. Do Fitari, minha filha. Mas não, a filha aqui não estava? Só uma vez, só uma vez. Uma vez, três, três, três vezes para engravidar. Três, quatro, uma vez. Ou, ah, está maluco, você? Está maluco? Está maluco, você? Ah, sim? Então a ideia é você... A ideia é só ir na espadra, só resolver as coisas. Porque eu não vou dar meu cedido... Vai lá me despachar. Você é nervoso. Meu filho não tem comportamento nervoso. Sim. Por causa não comia, agora não comia jantar. Sim. Então cresce bem forte. Eu também vou ir despachar agora mesmo. Vou ir para dar, papá. Ele sabe que eu não vou dar. Não podemos ir na espadra. Não podemos ir na espadra, vou ir despachar agora mesmo. Agora, minha filha levanta. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai acertar, minha irmã? Minha cuda. Ei, 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 não faz isso. Ei, ei, não faz isso. Ei, ei, não faz isso. Mas olha ali. Ah, pode falar, minha irmã. Acontece, né? Acontece. Fala na escala, irmão. Acontece, né? Fala na escala. E também, não é piedade, meu irmão, né? Acontece. Eu tenho a vez com minha irmã. Então não bate isso. Acontece, acontece. Mano, ele me deixa. Quero falar uma coisa. Quero falar o quê? Última coisa, última coisa. Última coisa, me deixa, ok? Ei, magistro de engravidar, engravidar, sem prevenir e sem condição. Ei, ei, já não vou fazer mais isso. Deixa eu falar. 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 Deixa eu falar.